Olha, é um registro para mim, eu não tenho como não lamentar a perda do Joaquim Melo, da Banca do Largo, eu inclusive ainda não consigo falar bem disso, porque o Joaquim foi alguém que entrou nas nossas vidas, da minha, da Sofia, minha filha, há pouco tempo, mas de uma forma muito afetuosa, representou um contraponto a tudo que a gente via na cidade, sabe, de desumanidade, de pessoas que foram muito difíceis de lidar nesse período todo, o Joaquim entrou como uma luz na nossa vida, a Sofia passou a gostar de tirar fotos de pássaros, e um amigo nosso, jornalista Fabiano Mazonável, nos indicou a Banca do Largo, a gente passou a frequentar a Banca do Largo, e o Joaquim sempre foi muito atencioso com a Sofia, estimulou muito isso nela, a gente porque estava constrangido, Jenny, comprar um livro na Banca do Largo era um momento muito especial, porque ele conhecia da Amazônia, indicava as obras, e a gente ainda saía com presentes, ele não deixava a gente pagar todos os livros, ele queria dar presente para a Sofia, ontem mesmo ela estava me mostrando os livros, ela se emocionou, minha filha, e aí, depois, um dia, depois de muito tempo que eu frequentava a Banca do Largo, ele perguntou o meu nome, ele me conhecia só como mãe da Sofia, eu falei, ele disse, olha, eu sou ouvinte, a coluna é muito boa, gosto muito da coluna, vários amigos gostam, e passou a ser um incentivador também, né, do jornalismo, eu como espírita entendo que há processos na vida, e a morte é um processo natural, mas tem pessoas que é muito difícil, né, de dizer um tchau, elas vão fazer muita falta, porque são perdas que é difícil, a gente fala assim, ah, ninguém é substituível, há pessoas que são insubstituíveis, né, o Joaquim vai fazer muita falta, mas o que ele ofereceu para a gente em vida, eu, em poucos contatos, me sinto muito preenchida, é o que importa, e eu tenho certeza que pessoas como ele seguem muito leves, e deixam muitas coisas importantes, inspirações para a gente, e um grande, um forte abraço para a esposa dele, a Tereza, e para todos os familiares e amigos que sejam consolados neste momento, e é isso. Eu registro aqui também nossos sentimentos de toda a equipe da Band News Difusora, para a esposa, a Tereza, todos os amigos e familiares, pela morte do Joaquim Melo, que é o criador da Banca do Largo, aqui em Manaus. Muito obrigada pela coluna de hoje, Rose, pelas informações, amanhã estamos aqui de volta, né, com a sua companhia. Estamos sim, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo.